...de pretencia a Levi, de pretencia a Levi, eram pessoas escolhidas por Deus da família de Arão. Foram os sacerdotes que o Senhor escolheu e colocou em suas mãos uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, que eles tinham que fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Algumas lições atrás nós temos que era para os sacerdotes tomar conta, fazer a inspeção de uma casa, de uma família, ainda dar conta da obra do Senhor, assim como tem sido hoje os pastores. Eles têm que olhar a casa do Senhor, olhar a sua casa, olhar todos aqueles que estão presentes, dar conta para o Senhor no último dia. Porque o Senhor concedeu aos pastores essas ovelhas, para que eles viessem tomar conta. Então não pode haver mancha, não pode haver nenhum carapijo, não pode haver nenhuma sujeira. E cabe aos pastores cuidar desse bem maior que o Senhor colocou em suas mãos. Mas cabe a nós também que somos alveiras, não dar trabalho para os pastores, nos santificar mais e mais, colocar a nossa vida no altar, para que o Senhor venha alegrar conosco. Para que o Senhor venha nos abençoarmos de homogia e venha estar com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, para que possamos receber do Senhor algo especial. Porque ninguém trabalha com o Senhor de graça. Todo aquele que trabalha na alfa do Senhor, o Senhor abençoa, o Senhor dá graça, o Senhor dá saúde, dá vida longa e prospera. Então todos nós, nos conscientes, há tudo o que fazemos para o Senhor ainda é pouco. Tudo o que fazemos para o Senhor, o Senhor agrada, agrada, mas se você pode fazer mais, faz mais para o Senhor. Se você estiver ajudando o seu amigo, o Senhor agrada. Se você faz uma vez no hospital, o Senhor agrada. Se você sai para pregoar a palavra, o Senhor agrada. Se você sai para fazer o evangelismo, o Senhor agrada. E se eu trabalho na alfa do Senhor. Agora me regrino, se eu não posso fazer o evangelho, porque de uma sexta-feira é a noite, a noite eu não saio de casa. Mas o Senhor não permitiu o seu corpo de vida. Por que você não pode fazer o minto que é apresentar a Deus, apresentar as pessoas, o Senhor que você serve? Por que você não pode testemunhar aquelas pessoas, seus amigos de trabalho, de cada um dos vizinhos, o que o Senhor fez na sua vida? Isso é o minto que você pode fazer. Mostrar para aquelas pessoas que Deus é um Deus diferente. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. É Deus, é quem você vai encontrar nele, uma porta de escape, uma porta de saída, uma porta de emprego. É quem você vai encontrar nesse manual bíblio. Agora você vai entender quem é Deus na sua vida. Isso é o minto. Quando você passar por uma pessoa na rua, bom dia, Deus te abençoe. É uma palavra vindo no seu coração. E Deus vai entender que aquela pessoa precisa de uma vitória naquele dia. Porque muitas pessoas, às vezes, Deus livra da morte através de uma palavra. Deus te abençoe. Aquela pessoa é abençoada e começa a colocar no seu coração. Então, Deus me abençoe por quê? Estou fazendo tudo errado. Mas Deus teve misericórdia, Ele ouviu aquela palavra, o Espírito Santo trabalhou com aquela palavra, e aquela pessoa se retornou aos perigos do Senhor por quê? Por causa de uma palavra abençoada que veio a dar a boca de um santo. Então, o mínimo que podemos fazer a obra do Senhor vai ser com carinho, fazer com conselho, fazer com amor e fazer tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. De acordo com a genealogia de Aral, Nadar Bebiú era o sucessor dos imediatos do Pai nesse glorioso ministério. Ou seja, Nadar Bebiú, ele ia ser assessor de Aral. Então, aquela condição que a Aral tinha, que Deus colocou ele naquela condição, seria propriamente para Nadar e Bebiú. Mas, de repente, agora, eles se acharam preparados, se acharam bom demais, e queriam fazer aquilo que foi determinado para Nadar. Nós vamos ver uma seleção aqui, a qual o Senhor não aceitou. Número 3. Participou antes da glória de Deus. Quando o Senhor colocou a lei a Israel, por internet de Moisés, estava Nadar e Bebiú, juntamente com os pais, destacados anciões de Israel. E ali, no nome sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor fizeram com os filhos de Israel. Enfim, Nadar e Bebiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e seu povo. Então, agora, Nadar e Bebiú estavam ali. Eles presenciaram tudo, aquela conversa, aquele pacto, aquela aliança, a qual Deus fizeram com o povo. Então, eu li e falavam que eram de 70 anciões naquela cidade. Então, agora, Deus teve reunião com as pessoas para colocar em prática aquilo que Deus queria, aquilo que foi determinado por Deus. Então, agora, estão colocados em prática. Então, todos eles foram testemunhas. Ouviram e viram porque Deus queria falar com o povo, mas não deram crédito. Entre você ouvir e ver é uma coisa. Entre você dar crédito e obedecer, que é outra coisa. Então, aqui está falando que eles ouviram, viram, mas não deram crédito. Tópico 2. Ouviram bem a lei que o Senhor tinha mandado fazer. Parece que eles não queriam saber o que o Senhor tinha feito. Então, agora, ignoraram o que está falando que era um... É, foi um ato nevião, inconsequente. Nadaram e o ignoraram a Deus e impacientaram. Então, eles não deram crédito à palavra do Senhor. Eles estavam presentes, eles viram, ouviram o parque que o Senhor fez com o povo. Mas, depois, o ignoraram. Então, porque é um ato nevião, é um ato inconsequente. Por quê? Porque eles não queriam saber aquilo que foi passado. Vamos entender melhor. Aí, de repente, o pastor Teano fala comigo assim. Olha, Joaquim. Essa Bíblia aqui é sua, você vai ler ela. E aqui estão os mandamentos do Senhor. Eu estou ouvindo e estou ouvindo o que ele está falando comigo. Aí, de repente, eu falo assim. Ah, mas eu não vou ler o chão, porque eu tenho coisas melhores que eu tenho que fazer. Eu não estou dando crédito aos conselhos e aos sacerdotes. Eu não estou dando crédito a palavra do Senhor na minha vida. Estou ignorando aquilo que ele fala comigo, bem que eu sei o que ele fala é certo. Mas, eu não vou ignorar, eu vou fazer do meu jeito. Mas, o meu jeito, como a casa é o Senhor. O meu jeito, o Senhor não está no negócio. O meu jeito, o Senhor vai me fulminar. Por quê? Estou fazendo um sacrifício de todo. Estou buscando pra mim, agora que é o Senhor. O fogo estranho. E o Senhor não aceita o fogo estranho. Número 1. Ignoraram a Deus. Então, eu vou ver os três aspectos da desobediência do fogo estranho. Número 1. Ignoraram a Deus. Então, eu estou dizendo que o Senhor não estava só no taberná. Estava em todo o arraial. Estava em todo o arraial. Que era o paciente. Então, o Senhor também está só aqui na igreja. Esta é a minha igreja. Esta é a nossa casa. Estava junto com o pastor Givas. Estava em todo lugar ao mesmo tempo. Porque é Deus o paciente. Ele pode fazer isso. Então, eles não entenderam essa parte. Acharam que o Senhor só estava no taberná. É como se eu pegasse essa bíblia, trancasse a minha igreja. A minha igreja está na igreja. Então, daqui da porta da igreja para fora, eu posso fazer o que eu quiser. Porque não tem ninguém prestando atenção na minha conduta. Errado. Porque o Senhor está em todo lugar. Para Deus. Para Deus. Senhor, toma conta da minha família. Ele está tomando. Senhor, olha a minha coletela. Ele está olhando. Senhor, faz de conta um amigo meu que está lá em Israel. O Senhor também está lá. Para Deus. Então, isso é muito importante. Porque nós vemos aqui a soberania do Senhor. Nós vemos aqui porque o Senhor, esse é o motivo de toda a honra e toda a glória. Para Deus. Então, entendemos assim. A todo momento o Senhor está. A todo momento que você pedir algo ao Senhor, Ele vai ouvir. Talvez a sua bênção não vai vir no exato momento. Porque o Senhor tem que trabalhar no seu caráter primeiro para você receber a sua bênção. Mas vai vir. A sua bênção vai chegar. Basta você confiar e esperar no Senhor. Aí muitas pessoas assim. Aí eu já olhei, aquele Deus não me ouviu. Estou decepcionado pelo Senhor. E sai da igreja. E aquela pessoa parou o meio do caminhado. E sabe o que aconteceu? Eu, o pastor Leandro, o João e o pastor Chico. Se você está no meio, se voltar para trás, é o mesmo caminho que está indo para frente. Se você prosseguir à frente, você vai dar algumas cabeçadas, vai cair um pouquinho, mas vai chegar na frente. Vai conquistar a sua vitória. Se você voltar para trás, a sua caminhada vai ser o mesmo tempo e você pode morrer a focar. Aquela venda que você passou, você vai pegar tudo de novo. Vai repetir tudo na sua vida. Então, se você está no meio do caminho, não para não. Continue à frente, peça ao Senhor que vai te dar força, chama os irmãos, pega o pagado preço pela sua vida, pega o orar pela sua vida, humilha de novo o Senhor, porque a vitória é certa. Então, nunca pode nos pensar em voltar para trás. E sim, chegar em diante. Porque a nossa vitória está na frente, não está atrás não. Quando uma corrida de obstáculo, o prêmio, ele fica na frente. A pessoa não corre para trás, ele não corre para frente. O que a palavra fala? Que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. É lá que está o Senhor Jesus. Ele não está atrás, está na sua frente, esperando a sua chegada para dar você ao seu prêmio. Aquilo que você conquistou, com suor, com lágrimas, com soro, com sangue. Você conquistou o seu prêmio por quê? O Senhor te fortaleceu. E você não está adorando um Deus estranho. Você não está ignorando a palavra do Senhor. Você está colocando no seu coração, dizendo, Senhor, me ajuda, me dê força, para que eu possa seguir em diante. Quantas pessoas amigos meus já ficaram para lá atrás? Não conseguiram chegar. Não conseguiram atingir o seu objetivo, porque fraquejaram a fé. Mas nós, em nome de Jesus, nós vamos seguir em diante. Porque nós estamos entendendo a palavra do Senhor. A escola do local é para que você venha a entender um pouco mais a palavra. Nos curtos, à noite, ou durante a semana, não dá para você entender. Porque a mensagem é todos os minutos. Mas nós temos aqui duas horas para entender a palavra do Senhor. Para guardar nosso coração todos os seus estatutos. As ordenanças do Senhor, a graça, a misericórdia, a bondade, foi estabelecida para nós. cabe a nós nos reforçar um pouquinho. É ruim levantar de manhã? Tem pessoa que gosta. Tem pessoa que não. Tem pessoa que gosta que eu só consigo acordar 11 horas no meio-dia. Você perdeu a metade do dia em igreja. Você perdeu a metade da graça do Senhor na sua vida. Esse tempo que você está dormindo, você pode estar consagrando. Esse tempo que você está dormindo, perdendo, pode estar orando para alguém. Pode estar fazendo uma visita nos hospitais. Pode estar implorando pelo mente querido, a qual não tem que salvação ainda. Olha o tempo que você está perdendo, dormindo. Oi, irmã Joaquim. E vou te falar, uma pessoa, quando está enferma, é só ela que sabe o valor de uma visita. A visita é muito importante a gente visitar, principalmente o enfermo. Porque quando a pessoa está doente, ela fica muito carente. Fica carente mesmo. é coisa da gente mesmo. Não tem jeito. Então, uma visita ali ajuda muito a palavra. Às vezes, uma oração, não precisa ser aquela oração de meia hora, não. Uma oração de um minuto ajuda muito aquela pessoa. Ajuda ele levantar, sabe? Eu vou levantar, eu sou... só que se traga, nossa, Deus vai me abençoar, eu vou melhorar. Então, e se a pessoa for, se a pessoa for lá, se for no hospital, ou mesmo em casa. Não vai uma pessoa para visitar ele. Misericórdia. Ele fica ali triste, abatido, e esperando que chegue alguém. Então, acho que quando Jesus disse assim, tive enfermo e não fosse para me visitar. Então, é porque Deus já sabia o valor de uma visita, né? E às vezes, você falou, e é mesmo, às vezes, uma hora que a gente podia estar visitando, às vezes, está em casa. Às vezes, vendo uma televisão, ou às vezes, fazendo alguma coisa em casa que podia deixar de fazer, porque tem serviço que a gente pode deixar de fazer, né? Tem outros que não, né? Mas, às vezes, dormindo mesmo, é verdade, às vezes, uma hora que ele está dormindo, podia estar fazendo alguma coisa para Deus. Quando uma pessoa está enferma, é uma conhecida muito difícil. Quando eu fui cuidar a minha mãe de um dado, eu achei que uma pessoa não com câncer. Uma pessoa, uma moça de novo, de poucos anos, de fralda, não podia beber muita água. Então, às vezes, ela pedia alguém para chegar uma garrafinha na mão, você quer beber um bovinho de água. A sede é terrível. Do lado de cá, tinha uma outra mulher, mais saudável, mas com câncer também, mas com o telefone direto falando na sua empresa. Adianta alguma coisa? A riqueza material adianta num momento desse? Num momento desse sonho de Jesus. Aí, quando uma pessoa chega, eles ficam assim, atenados, querem ouvir se é crente ou se não é. Se vai falar algo, passa a se fazer o seu nervo ou vai adercer a sua alma. Então, as pessoas ficam ali. Aí, de repente, nós estamos lá, chegamos a uma pessoa, dando uns folhetos. Aqui, Jesus te abençou, Jesus te abençou. Eu lembrei, quantos de nós não estão fazendo isso? Tem pessoas que saem no domingo, o domingo inteiro para evangelizar, fazer a obra do Senhor. E tem pessoas que não podem ir na escola dominical, passar duas horas para aprimorar o seu conhecimento. Aí, chega na hora uma pessoa, assim, quem é que fala de João Catorce? Não sei. Mas, você não é crente? Sou. Mas, o que você não sabe? Eu não leio a Bíblia. Ou seja, ele não está conhecendo o conhecimento. Ele não sabe o que Deus falou, o que fala e vai fazer. Aquela pessoa é um ser dotado de inteligência, sabedoria, mas preguiçosa. basta ler um pouco que o Senhor vai falar com você. Mas, você não tem interesse nas coisas espirituais. Ah, não, depois que eu morrer, morrer, eu acabo. Acabou, não. Você vai ter que prestar conta de tudo aquilo que você fez. Você não te bom ou de ruim, você não tem que prestar conta. E a palavra é bem cara e nos traz uma exortação porque tudo o que fizemos é o Senhor que nos capacita. Por que o Senhor não deu o Espírito Santo? É o nosso Consolador. Quando uma pessoa está chorando, chega outra e é um baralheiro, ela não chora não. Deus é contigo. Ele vai abrir as portas para você. Aquilo é um consolo, alega a nossa alma e ele fica para o nosso Espírito. E quando o Espírito Santo vem, é de uma forma diferente. Você passando por um período ruim, ele vem e faz outro ouvido assim, eis que você é contigo. Gloradinhos. É a coisa mais gostosa, quando você ouve e entende e absorve aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Às vezes, as pessoas falam para a pessoa, ele não entende. Aí, estão ouvindo vozes, você pode, está queimado, sabe, passa a discernir primeiro. Às vezes, você não quer aceitar uma coisa que é de Deus, mas quando você tem o discernimento, você vai aprender a saber o que é do bem e o que é do mal. O que você pode ouvir e o que você não pode. O que você pode guardar e o que você pode jogar fora. o servo de Deus, tem que conhecer a voz de Deus? Tem. Ah, não tem esse caro, mas você não pode. Ele não é servo, né? Ah, tem que ser assim, mas temos que ter um discernimento. Às vezes, o inimigo vem e fala como se fosse Deus e a pessoa que não entende, ele come aquilo. Quantas pessoas que eu já ouvi profecias que entregam à igreja, pessoas achando que são pessoas pessoas por Deus, mas estava o vento contrário. É verdade. fogo estranho. Pessoal, se Deus não está naquele negócio, Deus sabe aquele negócio há muito tempo e a pessoa continua a fazer o culto dele, a trazer a glória para a si própria. Até o dia, o Senhor fulminar nessa terra. Por quê? Brincando com a palavra do Senhor. Fulminar nessa terra. Falando de fogo estranho. É, respeito esses dois aí, O medalhista vai falando respeito de trás fogo estranho. Poderia de trago brasas e fogos de outra fonte. Não se é fonte do Senhor. Ele trazer fogo outras fontes e vem trazer para cá uma coisa de profecia, né? Muitas pessoas procuram fontes estranhas em outros lugares para ver se Deus está falando, se Deus fala, não sabendo que a própria fonte é aquilo do Senhor. Fala que voltar lá, o fogo não se extinguiu. Se voltar era santo e o fogo era constante, né? As brasas tinham que ser gelar, o fogo tinha ser gelar, então, a Biú e a Chamota, não é? Não, é. Eles, o comitê se fala que eles buscaram outra fonte e vem trazendo o Senhor, tornando-se profano por esse Deus o fogo e o perigo. é um perigo. Então, eu ensino com isso, tem pessoas que vai em outros ministérios querendo trazer doutrina de outros lugares para a casa do Senhor. Sendo que aqui nós temos toda a nossa sabedoria. Nosso altar aqui, eles fumem a noite tem fogo aqui, tem sabedoria, tem o Senhor na causa que tem. Aí tem uma pessoa no outro ministério. Ah, não, lá, eles podem fazer assim, eu vou adequar essa prática à minha igreja. Você está pensando que vão me sair de outro lugar que o Senhor não aceita para colocar no meio dos santos. tem pessoas que saem procurando muitos ministérios é porque ele quer ouvir aquilo que agrada ele. Às vezes, Deus está falando com ele aqui, mas é o que Deus, Deus, Deus verdadeiro está falando com ele aqui, mas o que Deus está falando com ele aqui não está agradando ele. Aí, o que que faz? Ele sai caçando em outro lugar para poder achar um falso profeta que fala com ele aquilo que agrada a ele, ele fica todo cheio, Deus falou comigo e tal, aquilo que agradou a ele, mas nem tudo que a gente tem que aceitar a voz de Deus falar conosco é da maneira que nós precisamos ouvir, porque não é tudo que agrada a gente mesmo, aliás, são, às vezes, a maioria não agrada a nossa carne, mas nós precisamos ouvir, é Deus, se é Deus que está falando, glória a Deus, tudo que Deus fala para nós é bom, é para nós nos corrigir, é para nós consertar a nossa vida, e às vezes Deus usa o cérebro dele para falar para uma pessoa, ah não, a pessoa falou isso comigo, não aceita isso, não, me humilhou, eu falo assim, às vezes, Deus está falando e a pessoa não aceita, porque não foi de conta a vontade dele, então, isso vai caçar em outros ministérios para poder, outros profetas que está cheio de profetas falsos para ele, mas tem isso, que a pessoa não aceita em vez de pregar, ele tem um tempo, olha, o tempo é esse, você não pode falar disso, tem disso, é, dá o tempo, tem que falar de acordo, então, ali, a pessoa vai falar de acordo com o homem, é, um pouco estranho, eu estava conversando com um colega meu há poucos dias, ele falou que tinha um amigo que foi pregar lá em Portugal, ele é de costume, tomar o vinho, e não precisa falar mais sobre essa pessoa que está amaziada, que faz isso, faz aquilo, porque lá já é costume da igreja, não precisa falar mais isso, aí o pastor falou assim, olha, se eu não vim aqui para falar sobre a palavra do Senhor, eu vou voltar para trás, porque a palavra do Senhor, ela requer santidade, ela requer reverência, ela requer conserto, e se para você aqui é normal, eu vou pegar o carro e montar para a minha casa, porque é esse pecado que eles dão tempo, você vai falar sobre amor, sobre família, hoje você vai falar sobre prosperidade, Deus quer prosperar, Deus não quer prosperar, Deus quer conserto na igreja, Deus quer santidade, Deus quer pessoas que têm vida e com Deus, Deus quer pessoas que são pervidas, que adorem, que se perdi, que se perdi, medindo qualquer circunstância, mesmo se o mundo estiver caindo agora, as pessoas estão aqui adorando, o seu coração contra o Senhor, ah não, eu estou passando por uma tripulação, hoje eu não posso louvar não, o meu coração está triste, mas a palavra não fala para o Espírito Santo, ele é o Consolador, quando fala que é o Consolador, é todo momento, em qualquer circunstância, ele está perdendo você, a não ser que a sua vida não está diante de Deus, segundo a vontade dele, mesmo assim, o Espírito Santo está te assistindo, para que você não venha cair em nenhuma coisa ruim, ele está funcionando na sua vida como um despertador, mesmo uma pessoa quando é desviada, vai fazer algo, ele sabe que não pode fazer aquilo, porque ele aprendeu antes, que tudo aquilo que é louvável ao Senhor, não é louvável, então quando você vem do mundo para cá, tem que haver uma separação, agora, você vai fazer tudo segundo a vontade de Deus, a sua vontade agora, vai ter que ser repreendida, porque você não pode beber mais, você sabe que não pode, você não pode fumar mais, você não pode jogar mais, você não pode fazer as suas tripulinas na rua, porque agora é uma vida santa, quando fala de santa, fala de separação, quando fala de separação, fala de minoria, porque não são todos que vão entrar no reino do céu, são todas pessoas que têm a santificação do Espírito Santo, por que você vai ensinar as igrejas que estão vazias e os vados estão cheios? Porque os prazeres da carne são mais gostosos, tudo que é pecado é gostoso, mas se você está no pecado, quando você conhece o Senhor, você vai ver que o Senhor é mais gostoso de servir a Ele, aquilo é apenas uma ilusão, algo que você tinha em sua mente e acha que não, isso aqui é muito bom para mim, aí hoje eu vou e vou beber, hoje até caí, mas quando você se embriaga no Espírito Santo, você vê que é bem melhor, as suas lembranças, as suas atitudes, a sua forma de falar com o Senhor, é melhor do que você estar lá para embriagar, quando uma pessoa se embriaga lá fora, ele cai, machuca, tem hematomas e depois vem, a série que coisa que Ele falou não agrazou, agradou o seu companheiro, quando você é embriagado com o Espírito Santo, pessoas se ajudam a você, quer ficar do seu lado, porque tem a graça que Deus sobre a sua vida, ela não quer ficar perdendo o pouco e com o abençoado, o irmão olha comigo, não está mais comigo, aí você vai começar a falar, da mesma forma que o Senhor me deu, ele vai te dar, aí você vai começar a ensinar aquelas pessoas a receber aquilo que você recebeu, vai estar aquelas pessoas a não fazer um culto estranho, mas um culto que Deus agrada, então o Senhor vai abençoar e vai fazer daquela pessoa com o Espírito Santo e vai fazer a mesma graça, porque a do céu tem muitas bênçãos para nós, mas às vezes nós nos mostramos de se interessar, não fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, deixamos bem a caminhada os mandamentos do Senhor para fazer a nossa própria vontade, aí parece que o céu se fechou, não, é você que fechou a porta da vitória contra o seu filho, mas quando você reconhecer que Deus é Deus, a glória é Dele e tudo que você faz pertence a Ele, as portas vão se abrir, porque houve um reconhecimento da sua parte que agora você entende que a glória é somente do Senhor, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, esse instrumento eu vou tocar sozinho, por quê? Ele precisa de alguém para tocar ele, nós vamos instrumentos da mão do Senhor, nós não fazemos estarmos sozinhos, a não ser que a graça do Senhor vençoe em nossas vidas, então assim funciona, quando há um vaso, se eu quero encher o vaso, é para trabalhar na obra, não é para ser um engrandecimento material, aí agora você vai pensar assim, ah, eu sou para dar uma inscrição, eu tenho todos os dons, eu faço isso, eu faço aquilo, não, é besteira sua, o medo que o Senhor deu para você é dar para aquela irmã que está necessitada, o mesmo Deus que te levantou, ele vai te abater, porque a glória é dele, ele não reparte a glória para ninguém, amém, se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos deu esse dia abençoados, glória a Jesus por isso, amém, eu acordei porque é mais de um dia de vida, não, você acordou porque o Senhor permitiu, quando as pessoas dormiram e não acordaram, quando as pessoas estavam na rua ontem, hoje está preso, encarcerado, quando as pessoas na rua ontem, que hoje foram estuprados, que é enterrado no hospital, isso acontece, acontece, mas se você vigiar, andar segundo a palavra de Deus, vai ser difícil acontecer na sua vida, porque o Senhor não vai permitir, porque o Senhor Ele cuida de nós, quando um pai sabe de uma criança menor na rua, ele segura pela mão para conduzir naquela criança, porque aquela criança está começando a sua caminhada, ele não tem maldade, ele não tem sabedoria, ele não sabe direito o que fazer, assim é o Senhor conosco, ele chegou nas nossas mãos e começou a mostrar, o Senhor tem que fazer dessa forma, quando você passar a entender, você vai caminhar, mas Ele vai estar do seu lado, o Senhor nunca vai te abandonar, e graças a Deus, ontem, essa noite, eu cheguei tarde, eu saí, e cheguei bem tarde aqui, então, eu vim na rua, eu estava observando que Deus é tão maravilhoso, que Deus levanta muitas pessoas para estar buscando a Deus em favor do povo, que ontem, eu estava olhando, na hora que eu estava vindo, a gente pega essa pedreira para o Lopes ali, o que tinha de grupo de jovens, tudo usando droga, tinha um grupo aqui, um grupo ali, um grupo aqui, tanto, é muito, mas em compensação, nós passamos de frente a igreja, Deus amou, a igreja imensa, estava cheinha de gente, quer dizer, estava em vigília, quando nós passamos de frente ali à praça da estação, no sereno, estava, a praça, estava, era muita gente, tudo lá de mão dada, orando, era o trabalho que eles estavam fazendo ali, eles usaram vigília, vigília, né, e tudo no sereno ali, então, eu passei, falei, glória a Deus, que ali, para trás, tinha muitos ali, grupos de pessoas usando droga, mas, tinha um grande grupo também, de servos de Deus, e vigílios, e o Senhor, então, é isso que está sustentando esse, esse mundo, que está do jeito que está, né, as gerações do cego, do Senhor, e o Deus está possível, agora, irmão, não é, já passou, porque nós vimos o cuidado de Deus firmoso, aí, mais um dia, ele testemunhou, que viu um alvo, de velho de grande, e nós fomos, sempre, assim, eu, 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 não teve ação, porque, ela serve o Deus vivo, e ela confia naquele Deus, a qual ela está feito o homem, então, na mesma hora, o Senhor repreendeu uma ação, por ele, da minha fama, eu, 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 Obrigado.